Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Clíudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E hoje é um dia super especial. Estamos nos preparando para o Natal de Renascimento, que vai estar acontecendo na próxima semana. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios novos da Rádio Mundial. Parabéns para a Rádio Mundial, Dona Lucie, Emília Morato, toda a equipe. Super obrigada. Nós tivemos há duas semanas atrás um jantar de consternização que foi bárbaro. O estúdio está lindo. A gente está ainda acostumando, né, Bueno? Aonde olhar para as câmeras, porque ali é a câmera direto do Face Live, que hoje a gente está ao vivo aqui. Se você entrar no site radiomundial.com.br, você tem lá, ouça ao vivo no ícone, você clica e está vendo a gente aqui, dando tchauzinho para você. E vocês, amigos internautas que vão nos assistir depois, estamos também com a mesma energia, com a mesma força de luz, preparando esse grande e maravilhoso Natal de Renascimento de 2016, que o Messanger Man disse no último domingo, numa celebração que nós tivemos na Pax, que vai haver uma grande dispensação crística, uma grande entrada de manifestação, de milagre, de graça, tudo de bom, no Natal deste ano incrível. Muito bom. Quando há dispensação por parte dos seres espirituais, principalmente os da Fraternidade Branca Universal, é porque realmente as coisas vão dar uma melhorada, não só a nível espiritual, mas principalmente no campo etéreo nosso, no campo físico, no nosso campo emocional e no nosso campo mental. Nós estamos esperando essas dispensações com muita alegria, com muita felicidade, porque isso é para todo o nosso planeta, para todos os nossos reinos, e isso será expandido a todo o universo. Pois é. Então, eu quero convidá-los a estarem conosco amanhã na Pax, nesse domingo, dia 18 de dezembro de 2016. Nós teremos um ritual imperdível, que é o ritual da prosperidade, nas bênçãos do Arcanjo Miguel e toda a sua legião de anjos e santos, com dicas, simpatias, previsões para a virada do ano de 2017, com a nossa querida Eliana Lara. É um ritual que lota, chega cedo, porque realmente vai estar bombando. Tem um kit que você leva para casa depois, tem uma inscrição simbólica de 30 reais que você faz na hora. E esteja com a gente lá. Sem contar que a Eliana já estava lá agora à tarde na Pax, não é, Bueno? Certo. Arrumando todo o salão, cheio de luzinha, toda a decoração, para a gente estar aí celebrando e cantando amanhã. Mas tem música, tem ritual. Então, das 10h ao meio-dia, é o ritual da prosperidade nas bênçãos de Arcanjo Miguel e toda a sua legião de anjos e santos, com dicas, suas simpatias e previsões para a virada do ano de 2017. Logo em seguida, a gente vai estar abrindo o Labirinto Pax, da 1 às 3 da tarde. Para quem não tem a oportunidade de trilhar o labirinto, que é o caminho da sua vida, que equilibra os dois hemisférios do cérebro durante a semana, você pode ir lá amanhã, domingo, e vai trilhar o caminho, preparando essa sua nova virada, essa sua nova jornada de iluminação. É um quilo de alimento. Atendendo a pedidos às 15h, nós teremos os contos de Natal para crianças e adultos de todas as idades, com a nossa queridíssima Tânia Judar, ela que é escritora, tem vários livros, faz um trabalho incrível com a gente lá a nível espiritual, ela e o marido dela, o Gilson Pires, que coordena a parte de Umbanda, também é um quilo de alimento. Venha para os contos de Natal, vai ser super, super especial. Há dois meses atrás, a Tânia reuniu várias pessoas e fez algumas histórias, foi lindo. E com certeza amanhã também vai ser bem especial. Estaremos amanhã na Pax, esperando vocês com muito amor. Eu quero parabenizar a Tânia, que há mais ou menos um mês, um mês e pouco, recebeu o título de mestra em literatura. Ela que é uma escritora já renomada, vai aqui, os nossos parabéns, Tânia. Mais uma etapa da sua jornada cumprida. Agora vamos esperar com toda a felicidade o doutoramento, Tânia. Força, fé. Vai dar mais trabalho para ela, ô God, né? Não dá, né? Mas faz parte, né? Enquanto a gente está aqui encadernado com o de São Germen, né? Tem que fazer essas coisas todas, faculdade, mestrado, doutorado, enfim. Vamos seguir no curso da vida. Vamos nas frases, que hoje tem bastante coisa para falar e pouco tempo, né? Que bom, eu fico feliz. Vamos lá. Nós vamos começar, então, falando do mestre Paramahansa Yogananda. Lá no seu espaço em Self-Realization, em Los Angeles, ele nos manda uma seguinte mensagem. Quando um enxame de preocupações invadir a sua mente, não se deixe afetar. Espere calmamente enquanto procura o remédio. Pulverize as preocupações com o poderoso antídoto da sua paz interna. Lindo. Muito bonito. Maravilhoso, né? Muito bonito. Enxame de preocupações e pensamentos. Bom, acho que todos nós estamos encarnados. A única coisa que realmente traz a cura para isso é a sua paz interna. Procure ela e você a receberá e todas as suas preocupações irão ser saneadas imediatamente. Simples assim, aperta um botão e fica em paz. Até parece, mas nós temos que persegui-la, né? Com certeza. O mestre Mahatma Gandhi, por sua vez, diz, com todas as letras, um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar. Ou pior ainda, para evitar complicações. E aí, como faz? 99% das pessoas na Terra, acredito eu, Tem muita gente que é quiabo, né? Tem muita gente que é quiabo, né? Mas é preferível ser verdadeiro, ele quer dizer isso. É preferível ser o verdadeiro, simples e honesto com a sua resposta, do que você querer, de repente, estar agradando, ou para não arrumar nenhum tipo de discórdia, você diz um sim, né? Pois é, né? Faz parte. Estamos aí. E comemorando a passagem do mestre William Shakespeare, que foi uma das desencarnações do mestre Saint-Germain, esse ano, com perto a 400 anos da sua passagem, ele nos diz, O homem que não tem a música dentro de si e que não se emociona com um conceito de doces acordes, é capaz de traições, de conjuras e de rapinas. E eu sou obrigado a concluir com ele que ele está certo. É claro, imagina. Uma pessoa que não gosta de música, a gente tem que ficar com o pé na frente e o outro atrás. Mas será que tem gente que não gosta de música? Acho que não, hein? Será? Eu acho que deve ter, né? Ainda mais música boa. Ah, não. Música, claro. Música boa. Música que traz educação positiva, energia de cura. É, é uma coisa que eleva, né? Com certeza. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, eu tenho ele na minha biblioteca lá em casa, e ele fala muito a respeito das músicas, mas em termos gerais, e mostra através das figuras o que cada uma delas representa e faz conosco no nosso campo áurico. Assim como o doutor Massari Mano mostrava através da água, através dos escritos, como a molécula da água vai se mostrando através dos seus desenhos diferentemente, a música faz a mesma coisa com a nossa aura, com o nosso campo mental, com o nosso campo emocional, com o nosso campo espiritual. Então, dependendo da música que você ouve, ela muda completamente a sua vibração. Claro. Vamos ouvir música de qualidade, né? Vocês estão ouvindo aí de fundo, no nosso programa, a música clássica. São as músicas dos mestres. Você vai continuar com a sua programação? Eu vou, lógico. Então tá bom. Tem muita coisa pra falar. Gente, daqui a pouco já acabou o programa. Olha, já tá quase na hora de começar a falar. Fala logo, porque eu preciso falar da limpeza, de como as pessoas devem proceder. Olha, eu quero lembrar que a Pax está aberta até o próximo dia 29 de dezembro, com várias celebrações. Açoe-se ao nosso site, pax.org.br. E quero chamar atenção para um ritual imperdível, nessa quinta-feira, dia 22, às 15 horas, comigo e com a nossa querida Jane Ribeiro. O ritual ao Conselho Kármico, que é quando você escolhe os próximos três meses da sua vida. Também vai ser celebrado o Hanukkah, que é o Festival das Luzes para o Judaísmo. E a Meditação pela Paz e Crona na Terra é a base do trabalho da Pax, há 35 anos. Nós teremos ainda, nesse mesmo dia, atendimento de toque quântico com Andréia Azevedo, que é também um quilo de alimentos. É melhor você entrar no site, porque tem várias atividades de semana toda, para quem realmente quiser aproveitar. E no sábado, dia 24, a Pax está aberta, como sempre, das 10h ao meio-dia. Eu vou estar fazendo a bênção de Natal dos Mestres, canalizando todos os mestres. E depois a gente fecha ao meio-dia e reabrimos na segunda-feira com a nossa programação normal. Mas eu quero realmente convidá-los a estarem conosco na Energia do Conselho Kármico, na quinta-feira, dia 22, e depois no nosso Natal, no dia 24. E tem todas as atividades durante a semana. Tem energização todo dia, tem vivência, tem meditações. Acesse o site para você saber mais. Nessa quarta-feira, dia 21, entra o verão aqui no Hemisfério Sul e o inverno no Hemisfério Norte. E nós teremos o último almoço orgânico do ano de quarta-feira, do meio-dia, às 15h, com a nossa querida chefe Mari Camargo. E é um almoço super legal, vai ser um almoço de Natal, com pratos voltados à energia do Natal. Você entra no nosso site e vê lá a descrição. É uma inscrição de R$ 20,00. Você pode participar se você quiser. E a gente vai estar encerrando esta energia. Então, aqui fica a programação da Pax nesta semana. Muito bom. Eu quero falar, então, Carmen, a respeito, já que está chegando o final do ano, hoje eu falei sobre a limpeza xamânica lá na Pax, e algumas pessoas que costumam nos ouvir aqui com habitualmente assistência todos os sábados, pediu que eu repetisse aqui, então, a limpeza feita pela Sálvia. A Sálvia é esse tomo que você está vendo aqui. Nós trazemos, geralmente, de lá dos Estados Unidos. De Monte Shasta. De Monte Shasta. Ele tem três tamanhos, né? Você tem a grande, que é para sítios, realmente, lugares mais amplos, que tem que ser limpado. Aqui para casas, apartamentos, e uma pequenininha que nós temos, assim, para salas, um escritório, alguma coisa com dependências menores, que nós usamos, geralmente, para a gente concluir a limpeza do que aconteceu nesses lugares durante o ano todo, para que a gente retire a energia velha e prepare as novas energias que entrarão em 2017. Essas Sálvias nós temos lá na Pax, que você sabe, fica lá na Avenida Brasleme 1373, ali em Santana, você pegando a Avenida Paquembu ou pegando a Avenida Rio Branco, você passando pela ponte da Casa Verde, você já entra na Brasleme, logo após e durante o muro ali do Campo de Marte, tem o retorno, Jardim São Bento, você faz esse retorno, logo à sua direita, na primeira esquina, tem ali a Casa Roxa, da Chama Violeta, do nosso orientador espiritual, o Mestre Sanger Men. Você adquire a sua Sálvia lá, entre com o pé direito, expulse toda a energia, não condizente, não muito boa, de um ano difícil, de 2016 que está acabando, e nós queremos então colocar a energia de 2017, um novo ciclo que vai começar de 36 anos, baseado no astro, que é Saturno, que mexe com o tempo, que mexe com o trabalho, que mexe com a responsabilidade, a parte civil de cada um de nós, então nós temos que entrar com toda essa energia positivada, limpe todo o seu escritório, o seu comércio, a sua residência, a sua chacra, o seu sítio, limpe tudo, deixe ele pronto para que as energias de 2017 entrem com tudo na sua vida, limpando e melhorando esse ano, não que a gente queira ver que ele termine logo, mas na verdade foi um ano pesado, difícil, para toda a humanidade, então vamos limpar essas energias que não foram muito legais agora em 2016. É, e nós temos sugestões de presentes de Natal na nossa livraria, tem vários banhos, tem o banho do Ano Novo que a gente trouxe ali, e tem outros tipos de banho que você pode comprar se você assim quiser, é de 10 reais até 23 reais, e é um presentinho que é simples, é barato e é super eficiente, você dá de presente no Natal, a pessoa já usa no Ano Novo que é para entrar realmente na energia daquilo que quer, então está bombando, várias pessoas estão comprando direto, sempre compram, todos os anos, a gente tem vários artigos para quem quiser fazer as suas compras na livraria da Pax, é uma forma de você ajudar a nossa estrutura a funcionar, e nós agradecemos as pessoas também que nos têm levado os brinquedos para as crianças, que nós fazemos Natal de sete instituições, e também as roupas, enfim, e toda a energia que vocês têm auxiliado durante o ano todo, gratidão eterna a vocês, família Pax, família Rádio Mundial, e que nós possamos continuar aí com saúde, com amor incondicional, com luz, São Germen já está aqui, como eu sei que você vai rezar, antes de você começar a oração, mas já está terminando? Já, ele vai falar bastante, eu não, eu sei que ele vai falar bastante, eu pedi uma partezinha dele, vai falar dele, que esse banho do Ano Novo de 2017, que nós trouxemos aqui para a rádio, ele pega a prosperidade, a felicidade, o amor e a saúde, e dentro dele, vem um brinde, que diz que é colocado aleatoriamente, um talismã, para você usar o ano inteiro de 2017, e é uma coisa que tem muita saída, e as pessoas usam, porque às vezes não é todos que vão estar lá no mar, não vai estar em cachoeira, esse banho aí é R$16, mas tem banho de R$10, tem banho de R$11, de R$12, enfim, não importa, eu quero agradecer a todos vocês, desejar para toda a família rádio mundial, e para todos os nossos queridos amigos e ouvintes, um maravilhoso Natal de Renascimento, e que a força do bem amado Mestre Jesus o Cristo possa trazer verdade, humildade, integridade, e que nós possamos retornar aos valores humanos que estão tão esquecidos nos dias de hoje, e na realidade é a base da nossa sociedade, e fazer melhores escolhas para que nós possamos em comunidade, construir uma nova vida e um novo planeta, porque a Mãe Terra está precisando muito da nossa união como seres humanos conscientes, e aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos guerras e outros problemas graves de clima, então que nós possamos nos unir em oração, em força, em propósito, e reavaliar as nossas escolhas, e encontrar a nossa energia através da irradiação maior do amor incondicional, e da luz, daquilo que nós somos na nossa essência. Gratidão à Rádio Mundial, gratidão à Dona Lucie, Miriam Morato, toda a direção da rádio, e que todos os comunicadores, operadores, o Tomás está sempre com a gente aqui há muitos anos, que você e a tua família recebam todas as bênçãos neste Natal, Tomás e sempre. Muito bom. Fechamos os nossos olhos, então, e nos preparemos para as orações e a mensagem do Mestre Sanjermen. Em nome de nossa presença divina, eu sou. Agradecemos a oportunidade de colaborar nas obras e ações dos Mestres Ascensionados e seres cósmicos, destinadas à realização do plano divino da Terra e de sua humanidade. Oh, poderoso, eu sou, eu sou, eu sou. Assumi a orientação e o controle dos nossos corpos inferiores e de nosso mundo. Preenchei este recinto até transformar-se num foco de luz e através do qual as dádivas possam afluir e expandir-se para abençoar a vida. Nós vos agradecemos. Oh, eu sou, eu sou, eu sou. Amados filhos, na força do amor incondicional reverenciareis a onipotência daquilo que deste momento traz a força da verdade. Para que todos os discípulos conscientemente possam abraçar a responsabilidade em servir à concentração e no poder à concentração de vossos esforços vereis surgir um novo momento onde através do ritmo e da constância manifestareis a perseverança e na luz da perseverança estareis entregues nas energias da vossa própria alma onde todos deverão catalisar e assumir a postura única do poder máximo da transformação. É momento de união. Na unidade dos vossos princípios universais manifestareis as irradiações daquilo que sois reconhecendo as energias que fortalecem o vosso vínculo cristalino com a chama maior da vossa própria alma e ali reacendereis o fogo da iluminação. A iluminação é a qualidade divina que todos buscam sobre o planeta para que possais continuar atingindo através da luz da vossa verdade a vertente maior que neste momento revigora a sintonia da harmonia e do equilíbrio da força vital de todos os vossos corpos físico, mental e emocional para que na luz daquilo que sois possais resplandecer da vitória e na força da vossa verdade possais contemplar as irradiações maiores do compartilhar da energia que é a sintonia da transcendência. Transcendência significa sair do limite tridimensional e reencontrar através da luz do eterno agora as possibilidades em recriar paradigmas. A dispensação crítica realizada através da energia deste Natal de Renascimento de 2016 será para que todos os seres encarnados em todos os reinos mineral, vegetal, animal e hormonal ressurjam e assumam a totalidade da consciência através da luz divina reconheçam o poder da maestria e manifestem na luz da presença eu sou o princípio universal de um novo caminho para que todos possam mais uma vez restituir as energias maiores de equilíbrio e assim contemporizar as irradiações compartilhadas através da chama através da chama que reconhece a luz sois luz em corpos dimensionais e a vossa luz deverá continuar cada vez mais próxima da chama da vossa verdade para que através da catalisação da consciência crítica possais vos relembrar que sois Cristo em ação e a energia do mestre Jesus o Nazareno que nasce neste Natal de 2016 é para que possa perpetuar a força e o exemplo a energia da fé e do livre-arbítrio a sintonia do milagre da renovação a graça e a atitude concisa para que todos possam se respeitar mais e através do livre-arbítrio abraçarem-se mutuamente através da igualdade e da fraternidade entre os homens hoje e por toda a eternidade visualizeis a vossa frente ou para na terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a velha da transmutação e branco da paz amados filhos é momento de perdão a luz do Cristo vivo renasce para que todos os reinos possam estar compartilhando as energias da força da misericórdia o amor compassivo é a energia que reconhece o poder maior da vitória luz da verdade que atinge as irradiações máximas deste novo ciclo sintonia única que transborda o cálice e atinge através da iluminação a energia maior da sabedoria para que todos os reinos sejam arautos e estemsem sermunhos vivos nas irradiações mestras deste único ciclo evolucional onde todos os seres deverão compilar as energias do propósito divino atingindo assim a força e a misericórdia através da chama maior da unidade infinita todos os cálices todas as almas todos os corpos todas as forças das mentes humanas deverão se transformar em mentes crísticas para que não mais possais assumir a totalidade do vosso eu inferior mas sim perceber que o limite não existe para aquele que exalta a própria consciência crística e assume a totalidade do ilimitado através da luz da percepção verdadeira e na chama da alquimia que mais uma vez personificam a irradiação de reequilíbrio e discernimento discernimento palavra sábia nesses momentos de mudanças que possais reconsentir as energias que retornam e a força do sagrado permaneça cada vez mais maculada para que na chama da vossa verdade possais continuar cada vez mais próximos da vossa inteligência crística e ali reconhecereis que todas as energias do vosso silêncio são um mergulho constante através da mente do criador para que na onipotência e na onipresença de Deus pai e mãe possais renunciar o passado e vivenciando o eterno agora estáis cada vez mais alertas em sintonia com a energia que recria um novo futuro no paradigma maior do potencial ilimitado em manifestar as irradiações da graça através da chama da vossa alegria e abundância plenitude e felicidade autocura e a força da imortalidade e longevidade para que através da luz da perfeição possais reconhecer a vossa própria energia que emana através do vosso silêncio que neste natal de renascimento possais buscar a luz da verdade que na chama que contempla a vida possais compartilhar o heralto neste novo tempo que na luz da vossa própria irradiação possais continuar cada vez mais próximos das energias que determinam este novo limiar da consciência humana todos os natais a força do plenário de branco universal traz à humanidade o poder da renovação porém neste ano de 2016 devido a urgência de mais seres autoconscientes buscarem o poder da iluminação e se sentirem cada vez mais responsáveis pelas energias que precipitam essa nova era de luz Satya Yuga dispensaremos as energias críticas da força da iluminação em conjunto para que todas as energias de transmutação eterna possam neste momento ancorar as irradiações em todos os locais de violência e guerra para que a força da paz renasça e para que todos os corações se unam e para que as energias da verdade retomem a força do conceito maior da imortalidade e a chama da impermanência para que na força do igual todos os reinos possam perceber possam perceber que aquilo que fazeis e aquilo que sois reflete em todos os reinos encarnados na vossa bem amada mãe terra que possais assumir a totalidade e a responsabilidade em servir a vossa paz em conceber as energias da força da maestria em reequilibrar os vossos corpos em ser a totalidade da vossa essência em agir apenas de acordo com a vossa consciência e na luz do vosso discernimento vereis que a chama da precipitação atinge as energias maiores de fé visualizeis a vossa frente pela terra na chama dourada de uma nova consciência em nome do poder de todos os seres reativamos o raio dourado da iluminação para que o Cristo vivo que renasce neste Natal possa atrair as energias que personificam o poder ilimitado e para que todos os reinos atinjam as energias máximas de amor paz bem-aventurança e chama da misericórdia através do momento único da alquimia em nome do poder de todos os seres da progressão neste momento nós contemplamos abençoamos e consagramos todas as energias da rádio mundial deste templo sagrado e das energias máximas desse prédio da Avenida Paulista da cidade de São Paulo do Brasil berço novo milênio e de toda a humanidade que através da força daquilo que sois possais atingir as energias maiores da vossa luz amados filhos que as irradiações daquilo que sois se esplandeçam e que através da energia que traz mais uma mudança de estação através do verão e do inverno a humanidade contempla a energia do equilíbrio e a força da justiça através do amor incondicional retiramos neste momento e agradecemos e através da luz daquilo que sois possais personificar as energias maiores da vossa própria paz amor e luz eu sou o São Jânio amados filhos